Música Mais um vídeo da nossa série StonksCraft galera A série mais incrível e comentada do Youtube galera Se você gosta de StonksCraft, se você é um garotinho Stonks Curte o vídeo aí galera e se inscreve no canal Então bora jogar Música Bom galera, no último episódio vocês viram aqui a gente fez uma farmzinha de pétalas Certo? Pra fazer todos os nossos corantes Já saiu aqui ó, temos ali umas quatro cores ali ó Temos mais aqui ó, mais outras cores aqui ó E a nossa loja tá aberta galera, finalmente certo? Mas eu acho que ninguém comprou porque a gente ainda não fez um panfleto Vamos ter que fazer um panfletinho pra mostrar pra todo mundo que a loja tá aberta galera Então bora fazer isso aí agora? Galera, vamos lá, vamos fazer o Booking Quill, certo? Pra gente mandar uma mensaginha pra todo mundo cara Vamos ver, a gente precisa de nove, certo? E agora a gente vai fazer os envelopinhos aqui ó Pronto, todo mundo tem casinha né? Todo mundo tem casinha Casinha não, meio box Então acho que vai dar certo galera Vamos pôr aqui o livrinho Ah, já sei, já sei Vamos botar um brinde né galera? Vamos botar um brinde Que tal um stackzinho, um stackzinho de... Um stackzinho de concreto véi Não, um stackzinho não, vou botar um concreto Não dá pra pôr um stack Ah, isso é coisa de pobre Vamos lá galera, botar mais um aqui Um só véi, um só mano, tá maluco? E o último envelope, cadê? Vamos lá, vamos entregar pra todo mundo galera Vamos lá, vamos fazer a divulgação Vamos entregar aqui Pronto Pronto galera, beleza Todos os envelopes entregues, certo? Espero que essa propaganda faça efeito Tomara que apareça alguém lá pra comprar algum pouquinho de concreto pra gente Bom, agora que essa parte tá completa A gente vai agora mexer com o Garden Clochê galera Finalmente Vamos ver o que a gente precisa pra começar a mexer com esse mod? Bom galera, pra gente começar a mexer com esse mod A gente precisa de algumas coisas Só que eu não vou entrar no mérito do mod em si Eu só quero esse item Certo? Eu só quero esse item E a gente vai precisar de mexer em algumas coisas aqui Belezinha Esse cara aqui é tranquilo de fazer Precisa fazer a chapa Uhum A gente vai fazer essa máquina aqui Vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue fazer essa máquina agora Beleza, tá tranquilo Bom galera, aqui é muito simples A gente vai pegar aqui nossas barras E vai colocar aqui pra elas virarem compressas Não vou colocar tudo não Vou colocar só 16 Ó a esmeraldinha galera, ó a esmeraldinha galera Olha como tá bonito isso aqui Olha Oh Outro totem Outro totem Vou tirar daqui que senão a galera pega Bom galera, cheguemos Cheguemos de partida Bom aqui, vamos fazer o Garden Cruise Precisa fazer um negócio desse aqui mano Apesar que eu tenho Como que chama isso aqui? Como que chama? É... Engineer Blueprint Blueprint eu acho que eu tenho uma Blueprint Engineer Blueprint tem aqui ó É... Nickel Plate e Copper Esse Copper aqui eu posso fazer... Tá E aí a gente vai fazer... O que que precisa fazer? Esse Vacuum Tube 33 Vacuum Tube Não, 17 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 14 Eu acho que 17 foi muito Mas tá bom, tá bom Bom galera, eu tô fazendo aqui os Iron Plate Enquanto vai fazendo aí Vamos fazer uns Conduites galera Conduites que a gente vai mexer lá dentro Tem que ser o Conduites de Energia e de Item Fluide não Pressurização Item Tá, vamos fazer esse de Energia aqui também galera Opa, calma aí Que tem esse negócio aqui Como é que faz isso? Aham Industrial Smelter Não quero Facturization Também não quero Aloe Smelter Ferro e Redstone Pronto Agora tá certo Agora a gente vai entrar aqui E vai destruir tudo isso aqui galera E eu nem sei como é que a gente vai fazer Porque vai entupir as nossas coisas de... Eita caramba São máquinas que a gente fez à toa Infelizmente galera Infelizmente a gente fez tudo isso aqui à toa Mil milhão de anos depois Pronto galera Tudo limpo A caixinha tá limpa Agora a gente vai reconfigurar tudo isso daí Pra essas máquinas aqui gerarem muita energia Porque que os painéis solar não tão prestando, certo? A gente vai usar os Garden Crochet Vamos colocar eles aqui no chão De um jeito que eles fiquem Tudo do mesmo jeito Do mesmo jeito Isso Aqui vai passar o fluido Certo? E vai gerar água aqui Beleza Aqui vai gerar a água do Eikius Passa por cima E por trás vai vir os itens Vamos deixar tudo prontinho aqui Mais ou menos essa é a disposição dos itens que eu vou fazer Mas eu vou fazer mais uma fileira desse aqui Até aqui Joga o item pra cima A gente pode colocar essas máquinas aqui no cantinho então Beleza Como que funciona esse Garden Crochet galera? É simples Você coloca aqui a areia E coloca o que você quer plantar Vamos deixar aqui já configuradinho Pronto A gente vai configurar ainda não Vai deixar aqui Os itens que vai sair aqui em cima Os itens prontos Esses seis itens Eles entram aqui E ocupam esses lugares aqui Faltaram três ainda E vai fazer a nossa energia gerar muito Porque são seis itens diferentes Tá ligado? Nerd house Eu vim barganhar Você viu o lugar certo Sabendo pelas más línguas Sabendo pelas más línguas Que você tem uma coisa que me interessa muito Isso mano Cara o nerd house Olha isso rapaziada Ele tem um totem Eita pega Ele me dropou um machado Olha aqui Eu tenho um de creeper Eita pega Que que é isso? Esse totem é negociável ou não é? É negociável cara E aí quanto você quer por ele house? Vai lança seu preço Ó Pra você Que é camarada Que é gente boa Eu vou fazer Cinquentão? Hum Cinquentão É seu Uhul Fechei o negócio Até que consegui vender alguma coisa Tô cheio de mercador Limpeado aí mano Olha o house O pior aqui mano Queria muito esse totem É mó difícil conseguir ainda Ó Tem uma outra coisa aqui pra você também Mano Essa mochilinha eu não tenho ainda Quanto você quer por ela Caraca Cobriu o totem cinquentão A mochila Vou ter que cobrar bem barato agora Que moço Trintinha Trintinha Ah Trintinha É porque eu tive que Trabalhar Ser escravo do forever Durante uma semana Pra conseguir o O villager E aí depois eu tive que trocar Um monte de esmeralda 55 esmeralda com o villager Mano Foi difícil Mentiroso Vai Toma aqui Aê Filantra Vou pagar Porque essa aqui não tem crédito É mó chá de conseguir ela Tá bom Chega Chega Tô legal Não quero mais falar contigo Calma aí Vem ver essas coisinhas aqui Você pode até Tem mais coisa Que eu quero É que eu sou Verdadeiro camelô Que da hora É as máscaras Daqueles uga uga Daquela tribo Muito doida Quando você abrir Sua lojinha Você pode deixar elas lá Enfeitando Sua lojinha Pra todo mundo Ficar lá Nossa Que máscara louca Eu quero uma Cara que da hora Olha o rapaz Isso aí Mano Eu negocio Ela se você tiver todas Você tem todas Não é possível Deixa eu ver isso aí Confere aí pra você ver se tem Nossa Olha isso Aê Item de primeira qualidade Cara Nunca usado Ia cobrar 20 conto Em cada uma Pelas 6 eu te dou 100 conto Você me leva 6 E uma vai de graça Mano Eu vou comprar Eu vou comprar Porque você tá com o conjunto completo A coleção completa Cara Mas elas vão Elas vão ficar muito bonitas Na sua loja Inclusive Eu vou lá na sua loja Ai não Chega 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 Não quero mais nada Não Chega Não Agora só tem Uns ovo aqui Mas eu acho que você não vai querer não Olha isso aí Té de esqueleto Como você Tem isso aqui De um hit Mano O cara tem spawner De um ovo Velho Ô Alves E aí mano Ei Mine Como é que você conseguiu sair Eu fui Eu fui atrás de um templo Lá no deserto Cara Que da hora Velho Mano E aí Raus Quanto você quer por esses ovos aqui Meu Deus Você vai querer comprar o ovo também Lógico Pô Item Mão raro Velho Olha isso aqui mano Literalmente Um item do criativo Raus Você tá doido mano Você comprou bastante coisa né Mas esses itens aí É raríssimo de achar né Você só tem o de bruxa E o de zumbi E o de esqueleto Ou você tem mais algum Não Só tem o de bruxa Zumbi e esqueleto O máximo Dos máximos Que eu posso te pagar É 62 Por que 2 É porque eu tenho 2 pila aqui Eu queria o de bruxa Ah não As moedas eu não gosto de moedas 62 60 nos 3 Não Você acha pouco? 60 Hummm É pouco É pouco Nos 3 ouviu Ó leve em consideração Raus Que eu comprei um monte de coisa contigo Aqui Não mano Mas ó São 3 itens Bola Oitentinha O que você acha? Caraca velho Eu vou pagar oitento aqui Caraca Que bravo É que é um item muito raro Eu quero muito isso aqui Isso aqui do meu museu Vai ficar insano Só sua loja vai ter Item de qualidade Produto de primeira Cara Ouvindo a bruxa Sei nem o que que é isso Saber nem que bruxa de paulo Tá Raus Eu vou comprar mano Eu vou comprar porque é o seguinte Vou comprar porque eu sou doito Eu acho Tá barato Cara Não Tá barato Eu vou falar Eu confesso Tá barato Mas que não vai sobrar de mim Fazer minha loja Eu quero Eu não quero ajudar a promoção Eu quero Exclusividades Como o senhor é um caçador De relíquias profissionais Toda vez que você achar algo Muito top Você tem que vir primeiro Falar comigo Beleza Combinado então Combinado então Combinado então Não é isso Fechado Raus Foi bom negociar contigo Mas foi caro também Muito obrigado Pum Volte sempre Bom galera Finalmente a gente finalizou aqui Vocês podem ver Que eu tô com uma roupinha nova Aqui ó Essa roupa aqui É uma roupa camuflagem Galera Olha que louco Deixa eu ver se consigo Abrir a porta assim Isso aí Ó Eu tô cinza Eu tô todo cinza né Tô todo cinza né Olha que louco Olha que louco A roupa do cavaleão galera Fiquei todo marrom Que da hora A gente vai usar a armadura Mas essa roupa aqui Eu vou usar um pouquinho Pra dar uma balada Na galeria do cérebro Moleque Pior que ela muda de roupa Ela muda de cor muito rápido Né cara Que legal Bom vamos lá galera Ó Já fiz quase tudo Tá quase tudo pronto Cara Agora eu preciso De ver aqui As sementes É Potato eu preciso Seed eu preciso de duas Pupkin Aí galera Tô aqui dentro Já arrumei tudo Certo Tive que parar aqui rapidinho Pra ir lá ajudar o Forever Numa Numa quest lá E aí o que acontece Esse Esse cara aqui Ele vai tirar tudo de dentro Tudo Tudo que eles fizerem Ele vai puxar tudo Só que ele vai colocar aqui Só isso aqui É só isso que a gente quer Por quê? Porque Pupkin Melon Melon Que cara Esqueci de travar Calma aí Já vem Isso aqui vai fazer Galera Vai puxar tudo Pra cá Certo É Só que assim ó Pupkin Melon Seed De Trigo E batrot Fabrica dois produtos Esse outro produto Eu quero que venha pra cá Tudo que não for pra ali Venha pra cá Então a gente colocou Aqui desse lado Aqui esses produtos Que fazem isso E aqui a gente vai fazer A mesma coisa Aqui por exemplo Não tem que ser Netherwatch Esse aqui tudo bem Esse aqui tudo bem Batata Deixa eu ver Só aquele último Ô rapaz Deixa eu só ver Aquele último ali Ah tá tudo certo Aqui não Aqui tá tudo certo Aqui Tudo que não vier pra cá Vai vir pra esses caras aqui Agora aqui a gente tem que fazer o quê? Tem que travar a receita Aqui ó Travou 100% de eficiência Vai produzir coisa pra cacete E é isso aí Aqui já tá começando Já tá começando Daqui a pouco vai começar a puxar Aí já era Quando essa máquina começar a gerar energia Ela mesma vai abastecer essas outras Porque vai ser muita energia Muita, muita energia Ligado? E daqui a gente puxa aqui ó Junta os dois e puxa lá pra cima Lá que a gente Não pra cima não Puxa pra cá Pra cá pra frente aqui E vai tirar as energias daqui Agora vai dar uma carinha nela aqui De energia E pronto Vai começar a gerar o biocombustivo Gerando o biocombustivo Vai jogar pra cima Se não jogar sozinho Aí ó Já gerou uma quantidade Vamos ver se vai jogar sozinho Se não jogar sozinho A gente vai ter que pegar um tubo É eu acho que a gente vai ter que pegar um tubo Eu acho que não vai jogar sozinho não E aqui ó A gente vai extrair Aí Extraiu o líquido E aqui vai inserir E aí pronto Vai começar a gerar Energia Pronto galerinha Já era Tá pronto aqui ó Espero Espero que Cara se não der certo isso aqui A gente vai tentar fazer a fluix Bom tá tudo funcionando aí Agora isso aqui é autossuficiente tá A gente não precisa nem olhar A gente vem aqui Pega os itens Que isso aqui A gente vai começar a dropar Tanto item aqui Que a gente vai ter que jogar fora Isso aqui Certo Mas antes a gente quer um baúzinho né De fruta Tem muita coisa aqui Que pode ser interessante pra alguém aí Certo E aqui vai ficar autossuficiente Vai pegar o biofuel Vai fazer combustível Esse bloquinho aqui Faz combustível pra caramba galera É pra caramba mesmo Vocês não tem noção Olha aí ó Sistema de energia Altamente eficiente E Não poluído Não polui Vamos fazer o seguinte Pra gente fazer um teste aqui Deixa eu pegar aqui Nossa bateria Deixa eu pegar ela aqui Ela tá cheia Mas a gente tem um jeito De fazer ela esvaziar Então tá Então vamos colocar ela aqui E pôr esse cabo aqui ó Beleza Aí a gente tem aqui Esse cara aqui ó O Jagged Flux Capacitor Vamos colocar ele aqui E vamos ver o que vai acontecer Nossa Olha a energia chegando Olha a energia chegando Meu cumpade Olha a energia chegando Meu cumpade Aí sim Deu certo Agora a nossa energia Tá aqui ó Esse cara aqui Ele é bem Ele é bem sinistro Nossa Deus me livre Eu tô com medo De botar ele aqui galera Quando tiver vazio assim Porque pode ser Que ele esvazie A energia lá dentro Né E se ele esvaziar A energia lá dentro Aí as máquinas Tudo para né Ó Olha lá dentro galera Que coisa linda Velho Dá pra pôr um nome Olha que legal É Energia bolada Nossa Tá um lag lá dentro Olha Fica até lagado né galera Mas aí tá lagado Dentro dessa dimensão Aqui ó Tá funcionando Perfeitamente Sem parar Olha que maravilha Olha que coisa linda Olha que coisa maravilhinda Pronto Agora esse bloco Vai gerar energia Pra caramba Pra caramba galera Olha lá Galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Próximo vídeo A gente já vai pra nossa base nova Finalmente E é nóis galera Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Passa na live todo dia Lá na Twitch Sete e meia da noite Sete e meia da noite galera Pra ganhar aquele salve Esperto do Nerd House Certo Se inscreve no canal Ativa as notificações Também pra não perder mais nenhum vídeo E passa no canal de todo mundo Pra assistir tudo Porque tá demais essa série Beleza Vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau